vocês deixem o comentário de vocês vocês comentam aí e dizem que eu posso melhorar o que ficou bom, o que ficou ruim pode falar a vontade de vocês mesmo galera, nesse vídeo vocês vão curtir uma parte do bioma aí, que eu fui gravar juntamente com o meu menino que era o câmera e vocês vão sentir dificuldade na minha voz por causa do áudio, porque é só o áudio do celular, não tem aquele microfonezinho que a gente coloca na camisa eu tenho muitas coisas que eu tenho que comprar várias câmeras, aí tudo isso pra melhorar a visão e tava muito quente, o sol tava muito quente aí ficou muito escuro assim, mas dá pra vocês assistirem então vocês assistem e curta o vídeo aí se quiserem se inscrever, se inscrevam que eu vou ficar muito agradecido, valeu? muito obrigado, vamos assistir o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Galera, isso aqui, isso aqui galera é chique-chique, esses espiões aqui são muito fortes, teve uma vez que meu irmão, bateu com a unha assim, ele era bem novinho, esse espinho pegou e furou ele aqui em cima da unha aqui e ficou, foi a maior luta, enframou, maior luta para tirar, eu quero mostrar para vocês hoje, essa lagoa aqui está seca, estou mostrando para vocês hoje, mas quero mostrar para vocês quando ela estiver cheia, cheia de marreca, mergulhão, pato, tudo aqui dentro, quero mostrar para vocês, se Deus quiser, está tão seca, acho que está rachado aqui tudo, acho que está rachado, tudo rachado, mas aqui é um lugar de muito peixe, se Deus quiser tudo isso vai mudar, essa paisagem aqui vai mudar tolinha, aí eu estarei aqui com a fé de Jesus para mostrar para vocês, a gente vai mudar, então vamos lá, 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 cuidado aí viu aquele da alheia é mais um dos tanques que eu sempre estou falando aqui estou sempre mencionando os tanques as mulheres lavavam roupa aqui era mais um era não, é só não está sendo mais utilizado só não vou tomar um pouquinho dessa água aqui porque está muito sujo mas tem uma água gostosa estou tirando até o gosto está muito sujo muito sujo, cheio de protozoário vamos ver se a gente vê aqui os protozoários olha ele se mexendo não tem jeito, não dá para tomar não não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito então pessoal eu estou filmando hoje a terceira parte do bioma do brasil espero que vocês gostem pessoal a gente tinha a gente vinha pegar água aqui essa caçimba estava cheia d'água a gente vinha isso aqui estava tudo limpo a gente colocava o jumento ali ó descia por aqui por um barril d'água vinha até na proporção da água se estivesse aqui ou mais seco mais embaixo a gente vinha até aqui enchia com o funil colocava o funil o funil na boca do barril e ia pegando a água mandando sujar e colocando no barril subia com o barril pesado aqui ó subia isso aqui ó ia até aqui colocava no jumento as cangaias no jumento quatro barril quatro barril e levava para casa então assim foi por anos e anos a gente viveu assim dessa forma tô falando a gente meus peixes ter passado e eu peguei essa essa ainda aí então hoje tá tudo mudado que eu falei hoje tá tudo mudado aqui a gente costumava vim pegar vim pegar água e a gente tirava até o último mesmo até uma água aqui ó e quando era o tempo tava seco que nem agora aí a gente ia limpava salamã todinha limpava aí quando bater a chuva aí fica tudo limpinho essa é a cacimba da lagoinha a gente chamava pegar água na cacimba da lagoinha pra beber então era essa cacimba aqui eu estamos olhando só logo 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 O que é isso? Pessoal, aqui há milhões de anos, isso aqui é um tanque igual aquele que eu mostrei para você, aí então criou uma vazão de água no tanque, um sangradinho, aí foi, 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 e até que virou isso aqui, a água está batendo lá e está saindo, está batendo lá e está escorrendo, ainda tem um jeitinho ainda, está vendo, está batendo lá e está escorrendo, aquele velho ditado, água mole, pera dura, tanto bate até que fura, isso é verdade. Galera, eu estou filmando a terceira parte do Bioma do Brasil, então vamos combinar uma coisa? Galera, se vocês gostarem desse vídeo que eu estou fazendo, vocês vão lá e se inscreve, ativa o sininho para receber novas notificações, curte os outros vídeos que eu coloquei e assim vai me dar força no meu canal para eu continuar fazendo isso, gravando e olha só que não vai ser só assim, Biomas do Brasil vai ter tudo, vai ter, vai ter tudo, tudo que eu encontrar eu estou gravando e mostrando para vocês, valeu, tchau, fiquem com Deus.